Uma parceria entre a Prefeitura e o novo SESC de Almenara disponibiliza mais de 500 exames para mulheres na cidade. Isso até o próximo dia 2 de agosto, né? O que representa um avanço para a saúde de Almenara. O Fantoni Pesso, ele vai contar detalhes pra gente dessa excelente iniciativa, hein, Fantoni? Na cidade de Almenara, uma parceria entre a Prefeitura e o SESC disponibilizou exames de saúde gratuitos para as mulheres. Esse exame, o Papa Nicolau, ele está sendo realizado na unidade móvel do SESC que está posicionada na Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães e estão sendo disponibilizados em torno de 500 exames. São 224 exames Papa Nicolau, 306 mamografias. Esse atendimento está sendo feito na unidade do SESC Vou repetir, posicionada na Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães e para ter o acesso a esse serviço, o que as pessoas devem fazer? É gratuito, gente. As mulheres não podem deixar passar essa oportunidade de fazer os exames. Tem que ser feita a triagem pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, se você não sabe como funciona, procure o agente comunitário de saúde, o posto de saúde, o PSF, a unidade básica de referência. Procure informação, peça o encaminhamento, faça o exame, mantenha a sua saúde em dia. Com a saúde da mulher em dia, a vida flui melhor, não é Nicolau Médio? Então, lembrando, horário de atendimento de segunda a sexta-feira, de sete da manhã até as dezesseis horas, também conhecida como quatro da tarde. E aos sábados, tem atendimento até aos sábados, Nicolau Médio? De sete ao meio-dia, também conhecida como doze horas. Então, esse atendimento vai até o dia dois de agosto. Dois de agosto? Conferir aqui, é isso mesmo? Dia dois de agosto. Aí você vai deixar para a última hora, né? Não, não deixe para a última hora. Até dia dois de agosto, mas procure, faça logo o seu exame. São apenas 500 exames. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Tá dado o recado, Fantônia e Peço. Não deixar nada para a última hora, né, Fantônia? Nunca, nunca, nunca.